Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal e ultimamente eu tô gravando alguns vídeos, mais vídeos no celular do que no PS4 Porque PS4 é... PS4, só tem dois de celular Vamos jogar um 1v1, é a primeira partida do dia desse jogo Calma aí E pra quem não sabe, quando dá danuzinho vermelho, é Red Pock E esse joguinho aqui é bem, 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 bem legal Se você gostou desse vídeo, vai lá, deixa o canal Se não gostou, vê lá meus outros vídeos Que talvez você goste Eu vou postar, eu ainda vou postar vídeo de Fortnite Suscrito aí, ok Cosplay, ok, ó mano Eu queria que esse personagem aqui era melhor, mano Não sei, tá, aqui ó Hum, calma aí Cosplay Galera, desculpa aí Eu sei Ok, vamos ver Tá, vamos jogar em Soul Tire América Vamos jogar outro 1v1 Lembrando Eu não sou muito bom nesse jogo Pois eu instalei ontem E se você quer adquirir esse jogo Bem fácil Vá lá na Play Store e adiciona lá O nome é 1.1v1.lol Ele tá entre os melhores Os mais jogados Quase que morro E muita pouca vida Muita pouca Como é que demorou Tá demorando um pouquinho A propaganda Eu julgo Se lagar Eu julgo Se lagar na propaganda Como é que eu vou jogar De um jeito mais confortável Para mim Para mim Calma aí Nossa, eu tô metido 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 Nossa, bosta Ah, dá o tipo de luta Esse box É um box fight De um Vale de troféu Tipo box fight No Fortnite Esse maluco deve jogar forte Esse daqui que eu trocou Nossa, perdi o teu fel Como eu disse, eu ainda sou ruim Então Não me jogue Nossa, Red O maluco foi destruído Como é? Nossa Vou mandar aqui o fone Boa Porra, mano Tava com 10 de vida E eu Agora, mano Quase que eu fosse rolado na picareta De morango Que ele também foi muito afobado Que ele também foi destruído Que ele também foi destruído O maluco é Coitinho da sua vida Aqui E tá ele Não, não Não, não Vou evitar Ele Não, não Deveu dar muito Deixa ele aí Tá 6 minutinhos 6 minutinhos Eu vou fazer uns 15 minutinhos Desse jogo Eu não sei colocar música Não, não Os mocos são só de viudar. Galera, eu vou colocar uma pegadinha de música. Vou colocar uma de tia aqui. Mas, isso é isso. Ah, aqui são minhas coisas. Tudo bem. Vocês não precisam ver a minha música. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo. Não se esqueça de ver. Amém. 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 Amém.